Oi, Glaucene! Por que que eu tô foragida há dois meses que eu não faço mais vídeos que eu sumi? Amiga, eu tô tentando terminar com aquela confusão que eu fiz, devolvendo as coisas pro lugar de onde que tinha que estar. Foram mais de 20 anos, né? São muitos souvenirs que eu tenho que botar em ordem. Até a colega, coitada, deu problema no voo, caminhando também, tava tentando botar a gaveta no lugar. É o que? Glaucene, eu sei que você me avisou, Glaucene, mas não é isso. Foram pra mais de 20 anos, voando em várias empresas, Glaucene. Eu não podia guardar um souvenir. Glaucene, eu não faço feira, porque eu sou uma pessoa padrão. Eu tenho um souvenir da empresa onde eu trabalhei. É isso que eu quero dizer pra você, Glaucene. Glaucene, tu tá me recriminando, Glaucene, que tu me avisou. Eu sei, Glaucene, mas não custava nada, Glaucene. A gente tem que ser precavido. Tripulante lida com segurança, Glaucene. Então, o que é que eu fiz? Tem um megafone dentro de casa, a gente nunca sabe uma emergência quando a gente vai passar no nosso condomínio. Tem um extintor que vai que pega fogo aqui em casa. Entendeu? Que hoje em dia nem nos carros mais perto de extintor. Tudo bem, Glaucene, pra que eu tenho um colher de salva-vida? O Rio de Janeiro agora tá fazendo um dação, Glaucene. É super importante. É item no gol, praticamente. A pessoa tem que ter, Glaucene. Tá bom, Glaucene, tu quer saber se eu finalmente acabei com essa história do negócio da gaveta. Não, Glaucene, estou devolvendo as duas últimas gavetas que eu tinha aqui em casa. Elas tão voltando pro lugar da onde elas nunca deveriam ter saído. Eu sei que eu comecei isso em 1998, Glaucene. Eu sei, são pra mais de 20 anos. Mas Glaucene não custava. Tá, Glaucene? Tu quer saber se eu devolvi as outras coisas? Tá bom, Glaucene. Devolvi, devolvi as escadas do avião que tinha aqui em casa. Devolvi os carrinhos, devolvi as cafeteiras. Tá bom, Glaucene. Eu juro, pela vida do meu filho, que nunca mais eu pego nada do avião, Glaucene. Que é tudo souvenir pra guardar e lembrança, Glaucene. Foram pra mais de 20 empresas. Agora tu quer que eu não tenha nada guardado comigo, Glaucene? Aí tu tá querendo dizer que as empresas não tão me chamando por causa disso. Ah, Glaucene, para que tu já deu entrada na sua aposentadoria. Agora tu tá vindo com essa palhaçada, hein, Glaucene. Deixa eu ir embora que eu tô indo fazer as últimas cinco pernas de ponte. A empresa não me pagou e ainda não saí, né? Tá, tá bom, Glaucene. Beijo. Tchau, hein. Deixa que eu tenho que trabalhar. Agora você vê, menina, a pessoa não poupou nem um souvenir pra guardar de lembrança. Passageiro pode, porque é que eu não posso, gente. Eu, hein? Que coisa.